O tráfico humano, também chamado de tráfico de pessoas, é uma das atividades ilegais que mais se expandiu no século XXI. Essa prática desrespeita os direitos humanos, mas tem um agravante. É uma atividade extremamente rentável para os traficantes. A Organização das Nações Unidas, no Protocolo de Palermo, define tráfico de pessoas como o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento de pessoas, recorrendo-se à ameaça ou uso da força. A pandemia do Covid-19 escancarou as desigualdades econômicas e sociais que estavam aparentemente escondidas. Se mostrou também que essa desigualdade está entre as principais causas do tráfico de pessoas. O tráfico de seres humanos existe desde o início da humanidade. Essa prática resulta na violação de direitos fundamentais dos indivíduos, culminando na exploração do trabalho e exploração sexual das vítimas. Tanto no Brasil quanto no exterior, as vítimas dessa prática são direcionadas para locais situados em regiões de difícil acesso, de maneira que não conhecem as possibilidades de sair da situação que se encontram. E a fuga torna-se muito difícil. A globalização, o uso da internet e a facilidade de recursos tecnológicos, que reduziram o tempo de deslocamento entre longas distâncias, permitiram o aumento assustador do tráfico de pessoas. O modo antigo de fazer a captura dessas pessoas, por meio de sequestros, é hoje mais sutil e criativo. Outro aspecto das imigrações internas no Brasil é que os fluxos são mais comuns dentro dos próprios estados ou regiões de origem do migrante. Esse fato se deve à descentralização da atividade industrial no país, antes concentrada na região sudeste e em regiões metropolitanas. É frequente a abordagem em jovens meninas de áreas pobres com promessas de emprego no exterior. E se antes se falava em ser modelo, por exemplo, hoje a abordagem é muito mais simples e inclui trabalhos em casas de família, como empregadas domésticas, garçonetes, atendentes e faxineiras. E o desespero leva muitas pessoas a acreditarem nessas promessas e caem nas mãos dos traficantes. Um artigo muito interessante, escrito por Maritza Amaral Rodrigues, publicado em janeiro do ano passado num site de conteúdo jurídico, traz os elementos fundamentais para se entender o tráfico de pessoas no mundo contemporâneo. Ela mostra que as promessas de melhores condições de vida para criança ou adolescente ou a oferta de oportunidades de trabalho fora do país com uma remuneração acima da média são os maiores atrativos das vítimas do tráfico hoje em dia. No artigo, Maritza diz que após a captação da vítima, duas são as possibilidades de rumo a seguir, a exploração sexual ou a exploração trabalhista. Essas duas formas estão interligadas, uma vez que a exploração sexual está intimamente relacionada ao trabalho forçado em bordéis e boates no leste europeu sob a condição de prostitutas. Um filme português, Carga, de 2018, estrelado pela atriz russa Mikhailina Uzanska, conta a história de uma jovem que é encontrada numa rede de tráfico enquanto procurava uma vida melhor. Nessa história vemos também um ponto de vista de outras mulheres, também raptadas e abusadas pela mafia russa. Drogue é dente, e ninguém não disse, que ela é lenta. No fim desse caminho, eu vou ter tudo, o que não precisa. E se você não tem nada, então quando você dão até mesmo as minhas, isso pode significar tudo. Drogue é dente, e ninguém não disse, que ela é lenta. Próxima! Próximo! A questão levantada no filme é um problema de hoje. No mês de fevereiro deste ano, a Organização das Nações Unidas estimou que o número de vítimas de tráfico num ano ultrapassou 50 mil no mundo. Este número pode ser muito maior. A reportagem da ONU News mostra que os criminosos tiraram proveito da pandemia para explorar os mais vulneráveis. As vítimas do sexo feminino continuam sendo os alvos principais. Quase metade das vítimas identificadas em nível global são mulheres adultas e 20% meninas. Outros cerca de 20% eram homens adultos e 15% meninos. Nos últimos 15 anos, o número de vítimas aumentou e alterou o perfil. A proporção de mulheres adultas caiu mais de 70% para menos da metade. Em relação às crianças, a alta foi de cerca de 10% para mais de 30%. No mesmo período, a proporção de homens adultos quase dobrou de cerca de 10% para 20%. Em geral, metade das vítimas detectadas foi traficada para exploração sexual, 38% para trabalhos forçados e 6% envolvidas em atividades criminosas forçadas. A internet permite que os traficantes transmitam ao vivo a exploração de suas vítimas, o que permite a transmissão simultânea do abuso de uma vítima por vários consumidores em todo o mundo. Os dados recolhidos em 148 países identificam 534 tipos de tráfico diferentes, embora as vítimas sejam normalmente traficadas dentro de áreas geograficamente próximas. Existe uma diversidade enorme de tráfico de pessoas, né? No entender da senhora, essa realidade complica o combate e a prevenção? O tráfico de pessoas, ela atinge diversas áreas, né? Seja na remoção de homens, como a gente ouve falar muito, no tráfico de mulheres para exploração sexual, para prostituição forçada, trabalho, né? É análogo extra da área de travidão. Então, assim, por ser pessoas muito desagilizadas, o alvo é muito fácil também. Então, isso, de certa forma, faz com que, apesar de ser muito complexo e ter atingido diversas áreas, é tudo muito comum a forma que se acha e como é a pessoa da vítima. Então, isso faz com que o governo, ele consiga traçar certos planos, né? Como existe hoje, planos de governo para poder combater esse tipo de violência, né? Não que seja fácil, não que seja um crime fácil, mas, se for haver padrões, é possível ainda ter esse combate, principalmente, combatendo a desigualdade social e a pobreza, né? Que são os elementos principais que levam a pessoa a ser vítima de um crime comum. As vítimas do tráfico, muitas vezes demoram reconhecer que caíram em mais uma situação de exploração. Por isso, é importante considerar também a questão da autoestima, da percepção equivocada que o erro foi pessoal ou merecido. É difícil enxergar no meio de tudo a rede de tráfico, a existência da rede de proteção que as vítimas possam acessar. É, Maíra, agora, como se pode acessar uma rede de proteção para quem já se sente dentro desse problema, né? Para pessoas, né, que estão fora do Brasil, elas podem procurar as embaixadas e os consulados mais próximos. Eles, inclusive, fornecem auxílio financeiro para que essas pessoas retornem para o seu país de origem, né? E consiga se esquivar dessa atuação criminosa. Além disso, quem está no Brasil tem acesso, além dos canais comuns, né? Como a Polícia Militar pelo 190 e a Polícia Civil pelo 197, existe também o discdenúncia, o número 100, e o C80, que também é utilizado para denunciar violência doméstica. Então, é muito difícil quem está nessa condição é conseguir, né, buscar esses meios. Então, a família e os próprios amigos próximos, eles veem o que existe. Eles notam atitudes estranhas, sumiço, alguma missão, eles são ferramentas importantes também para levar as informações de uma autoridade policial e repassar uma suspeita, né, do que pode estar acontecendo. Os alvos preferenciais dos traficantes são os mais vulneráveis, como migrantes e pessoas sem emprego. O número de crianças vítimas de tráfico triplicou nos últimos 15 anos. A proporção de meninos aumentou cinco vezes. E este grupo é o mais usado para trabalhos forçados. As meninas são mais traficadas para exploração sexual. Milhões de mulheres, crianças e homens em todo o mundo estão sem trabalho, fora da escola e sem apoio social. A previsão é que venha a piorar o risco de tráfico. Fabrícia, as mulheres são grandes vítimas do tráfico de pessoas no Brasil, né? Essa é uma realidade que tem que tipo de causa? Qual avaliação você pode repassar para a gente? Bom, são várias as causas, não dá para identificar que seja apenas uma. O aumento do desemprego, a pobreza em si, a violência de gênero, né, que infelizmente existe, na qual as mulheres são as mais vulneráveis, e a própria insegurança alimentar. Tornam as mulheres as pessoas mais vulneráveis, justamente, aos aliciadores, né? Então, principalmente as mulheres nessa situação, são as que são mais exploradas, inclusive, sexualmente. E todas essas situações, né, que eu elenquei aqui, foram agravadas, principalmente com a pandemia, né? Nós vivemos um verdadeiro retrocesso imposto nesse período, que agravou a situação das mulheres que são exploradas sexualmente. De maneira especial, por exemplo, elas foram obrigadas, por causa da pandemia, a se confinar. Então, esse confinamento também fez com que elas isoladas afastassem das redes de apoio, né, que existem, são inúmeras redes de apoio que existem, mas com o isolamento, elas também ficaram desprotegidas, né, de toda essa rede de apoio. E sem contar também, falando mais uma vez aqui dos aliciadores, que eles intensificaram a sua maneira de atuar via internet, isso proliferou, e tudo isso são fatores que determinam o aumento, né, do tráfico humano, principalmente em relação às mulheres, né, devido a essa vulnerabilidade. E é interessante também, acabou de sair, né, um relatório nacional sobre o tráfico de pessoas, que são dados coletados de 2017 a 2020, né, desses últimos quatro anos, né? E, novamente, esse relatório apontou que o principal fator de risco, né, de uma possível vítima do tráfico humano é a pobreza. Ou seja, essa vulnerabilidade que aumenta, inclusive se a pessoa estiver em uma relação, que geralmente há, né, existe uma desigualdade porque a pessoa está num nível desigual de poder, né? Como é o caso, não só de mulheres, mas infelizmente também de crianças, adolescentes, e aqui entra um fator também, as mulheres migrantes e, principalmente, as afrodescendentes, né, são as que estão mais vulneráveis porque são excluídas. A atividade do tráfico hoje é um movimento empresarial globalizado, que movimenta 12 bilhões de dólares, com 4 milhões de vítimas por ano em todo o mundo. Bem, e de acordo com o trabalho de vocês e com a sua percepção também, o tráfico de mulheres pode ser um negócio vantajoso ou que dá dinheiro para os criminosos? Extremamente. O tráfico de pessoas, né, inclusive de mulheres, é extremamente lucrativo. Ele está ao lado do tráfico de armas e tráfico de drogas, né, são os três tráficos mais lucrativos que existem, né. Há estudos, inclusive, que dizem que o tráfico de pessoas humanas vai superar a lucratividade, digamos assim, do tráfico humano, perdão, do tráfico de drogas e do tráfico de armas, né. Também, mais uma vez, segundo a ONU, o tráfico humano é um tipo de crime que movimenta anualmente cerca de 30 bilhões de dólares. Então é uma quantia extremamente alta e lucrativa para os aliciadores e todo o sistema, né. Uma cartilha do Ministério da Justiça, publicada em 2013, mostra um quadro geral do tráfico que conserva suas linhas gerais nos últimos oito anos. Esse documento mostra que o Brasil é, ao mesmo tempo, exportador e importador de pessoas em situação de tráfico humano. Há três modalidades principais do tráfico humano no Brasil. As que têm por finalidade a exploração sexual, a voltada à exploração do trabalho e o tráfico destinado à remoção de órgãos e sua posterior comercialização. Doutor Leonardo, como o senhor avalia a situação atual do tráfico humano para a remoção de órgãos aqui no Brasil e nesse contexto com relação ao trabalho do senhor? O relatório global de enfrentamento ao tráfico de pessoas no ano de 2020, que foi divulgado agora recentemente pelo escritório da ONU de combate à crime de droga, aponta que 1% de todo o tráfico de pessoas no mundo é para a remoção de órgãos, o que o maior percentual de vítimas do gênero, né, o gênero masculino, que são as vítimas do tráfico de drogas. Nós temos também uma declaração da OMS, da Organização Municipal de Saúde, do ano de 2008, que trata de definir, né, a Declaração de Istambul sobre o tráfico de órgãos e o turismo de transplante, e ela vai definir o que de fato é a remoção de órgãos e comércio ilegal de transplante, de órgãos, de tecidos, porque o próprio protocolo do Palermo, que é o instrumento global de enfrentamento ao tráfico de pessoas, ele não faz uma definição do que necessariamente seria a remoção de órgãos, né. Mas no Brasil hoje, o que a gente sabe é que há essa dificuldade de se processar, né, eventuais autores, e muitas vezes a própria vítima consente o aumento da vulnerabilidade, a vulnerabilidade está aí como uma das principais causas de tráfico de pessoas, não só para a remoção de órgãos, mas como as outras modalidades, como a formação sexual, trabalhos confiçados, até mesmo, nos casos de adolescência ilegal, de crianças, a vulnerabilidade muitas vezes leva as pessoas a submeter a situação de exploração humana, e dentro dessas situações, dessas modalidades de tráfico humano, nós temos a remoção de órgãos. Então, a grande dificuldade hoje é, muitas vezes, a subnotificação de casos, a não qualificação daquele caso com o caso de tráfico para remoção de órgãos, né, e muitos casos envolvendo também que há o consentimento da vítima. Apesar de tanta lei de transplante brasileira, a lei 9.434, como eu falei no início, e a lei brasileira de enfrentamento ao tráfico, verarem, proibirem o comércio de órgãos, mas nós sabemos que há isso, né, e temos como instituições e também como sociedade sempre combater o tráfico de pessoas. Esse não é um problema apenas brasileiro. O tráfico de pessoas afeta grupos vulneráveis nas diversas partes do mundo. Da mesma forma, as redes criminosas se organizam além das fronteiras dos estados nacionais. Os criminosos, para o fim da remoção de órgãos, se organizam de alguma forma para não serem apanhados pelas autoridades? Então, a internet hoje é um grande facilitador, né, e, de certa forma, um complicador para as iniciativas de perseguição criminal, né, de investigação criminal, e a internet hoje é essa ferramenta que, de certa forma, permite com que as redes criminosas façam a oferta de órgãos, adquiram aí visibilidade e consigam abarcar um grande número de pessoas e também permite com que pessoas interessadas em doar órgãos, entre aspas, em vender órgãos, possam também ser conectadas. Então, a internet hoje é um dos grandes facilitadores da comunicação humana, mas também viabiliza a prática de delitos. Então, um dos grandes desafios hoje é exatamente da percepção criminal, é exatamente buscar localizar geograficamente as redes criminosas. No Brasil, nós temos um percentual muito baixo de remoção de órgãos, né, se comparados com os outros países. Esse relatório global da Escritório da ONU de Combate à Crime e Droga, ele identificou remoção de órgãos, tráfico para remoção de órgãos em todos os países. Em grande parte do tráfico humano hoje, ele é voltado para a exploração sexual e para o trabalho forçado. E a remoção de órgãos, ele ainda é um número muito pequeno, né, notificado, exatamente por essa dificuldade de identificar em outros casos porque há o consentimento da própria pessoa na retirada daquele órgão. Segundo a avaliação da Unicef, são vendidas anualmente cerca de 120 mil crianças da Europa Oriental para a Ocidental. A ONG TEDxHOMES confirma que mais de um milhão de crianças são vendidas anualmente como mão de obra barata. Elas são obrigadas a tecer tapetes, a trabalhar em pedreiras ou na agricultura. Muitas são forçadas à prostituição e sofrem abusos sexuais e violência. A maioria é levada para longe de sua pátria e muitas são aprisionadas e maltratadas. Angélica, é difícil de acreditar, mas crianças são vendidas, né? Essa é uma realidade que faz parte desse crime que a gente vem abordando aqui no programa. Na sua avaliação, isso é uma situação que acontece atualmente aqui no Brasil? Sim, infelizmente é uma realidade do Brasil nos dias de hoje. De acordo com os últimos dados divulgados pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em 2018, foram 159 denúncias que resultaram em 170 violações. Entre os casos mais registrados, estão o tráfico internacional e interno para fins de exploração sexual, para fins de adoção, para fins de exploração laboral e para remoção de órgãos. Nesse balanço de 2018, também se informou a faixa etária das vítimas. E aí, a maioria das vítimas está na faixa etária entre os 15 e 17 anos. Numa expansão um pouco desse cenário, a gente tem, no contexto da América Latina, algo muito similar, né? E nesse contexto, em particular, as mulheres apresentam a maioria das vítimas na medida em que uma em cada quatro vítimas é homem. E na região, de modo geral, a maioria das vítimas traficadas é para fins de exploração sexual e trabalho forçado. Crianças na região representam um percentual de 6% das vítimas. Aqui eu acho importante destacar que, muito comumente, o tráfico de pessoas é popularmente conhecido como uma pérdida criminal, inserida num contexto em que, particularmente, mulheres e crianças são compulsoriamente retiradas de um local e levadas para outro para fins de exploração sexual, principalmente, né? E por meio de prostituição, turismo sexual e pornografia. Principalmente para fins de exploração sexual. Mas é importante destacar que, ainda que a maioria das vítimas seja, de fato, constituída por mulheres e crianças para fins de exploração sexual, não é correto supor que o tráfico de pessoa seja exclusivamente relacionado com esse propósito. Os abusos, é importante lembrar que eles podem acontecer tanto... Eles podem ocorrer, né? Tanto por natureza física ou psicológica. E eles também dizem respeito à exploração laboral, ao matrimônio servil, à mendicância, né? Que é quando a vítima se vê obrigada a pedir esmola para o lucro do traficante e a extração de órgãos. A criança é um dos principais alvos dos traficantes de pessoas. Em razão de sua maior vulnerabilidade e das várias destinações possíveis. Adoção, casamento forçado, conflitos armados, mendicância, pornografia, prostituição, trabalho doméstico, tráfico de drogas, tráfico de órgãos, turismo sexual, trabalho escravo na agricultura, construção civil e em fábricas. Mas as crianças que são vítimas do tráfico, elas são obrigadas a trabalhar fora do Brasil? A gente tem que o tráfico é um processo que frequentemente envolve vários agentes, cada qual penalmente responsável pela sua participação no crime. E uma vez que a vítima está sob controle dos traficantes, ou seja, ela pode ser transportada para outras localidades de destino, frequentemente, e aí a gente tem a via internacional do crime, para outros países, via países de trânsito, isso requer inclusive uma organização prévia de documentos de viagens, vistos e comumente requer falsificação de documentos, inclusive. Nesse sentido, é difícil necessariamente afirmar que as crianças sejam obrigadas a trabalhar na exploração para fins laborais, uma vez que, quando levadas para fora do Brasil, as situações de exploração podem variar. Lembrando que a gente fala de situações no plural de exploração, mas, certamente, a exploração para fins laborais é uma das formas mais recorrentes de exploração nos dias de hoje com respeito ao tráfico de pessoas. Os traficantes de seres humanos veem suas vítimas como mercadorias sem qualquer consideração pela dignidade e pelos direitos delas. ONGs denunciam que o valor da venda dessas pessoas pode atingir dezenas de milhares de dólares e, por isso, as grandes organizações criminosas têm rendimentos mais elevados. A nova lei fala que não é só o uso da força, através do uso da força, mas outras formas também, como, por exemplo, a fraude, aquela promessa irreal, aquela promessa, olha, você vai para lá, você vai ganhar dinheiro, você vai ter um bom trabalho, um bom emprego, você vai ficar rica, principalmente na questão da prostituição. as promessas, aquelas ilusões que são passadas para essas mulheres coitadas e elas acabam acreditando naquilo. Então, pode até não haver uma força física, uma violência propriamente dita, mas aí é uma violência psicológica também. Olha, você, se você ficar aqui, você não vai continuar sendo, você não vai continuar não tendo nada, você não vai ser valorizada lá, não. A gente vai te dar condições para isso, lá a gente vai te pagar X, então, falam valores optantes, lá você vai ter uma casa muito boa, você vai frequentar lugares muito bons, e aí aquela pessoa, de forma ilusória, vai, vai tentar a vida de muito boa fé e acaba chegando lá e se deparando com uma realidade completamente diferente da que foi prometida. Isso é muito sério. O tráfico de drogas, por exemplo, que não implica no comércio de pessoas como se fossem coisas, recebe esse redutor numa pena de reclusão de 5 a 15 anos, enquanto o tráfico de pessoas tem uma pena de somente 4 a 8 anos. O crime, considerado um crime contra a liberdade individual, que é o crime de tráfico de pessoas, eu entendo até mesmo aqui pela lei, a pena em tese é menor do que o tráfico de drogas, o que eu acho que é um erro, sinceramente, porque o tráfico de pessoas, ele é uma violação nefasta aos direitos humanos, assim como o tráfico de drogas. Então, entendo que foi uma grande oportunidade agora da lei ser revista, agora em 2018, ela foi revista, foi feita uma nova, uma alteração, entendo que a pena poderia ser pelo menos igual ao tráfico de drogas. Um não é menos importante que o outro. Então, eu acho que a repressão aí poderia ter pelo menos se equiparado. Seria o meu entendimento. O tráfico de seres humanos é um atentado contra a humanidade, consubstanciado em uma agressão inominável aos direitos humanos, porque explora a pessoa, limita a sua liberdade, despreza a sua honra, afronta a sua dignidade, ameaça e subtrai a sua vida. Atinge toda a humanidade, mas atinge as pessoas mais vulneráveis. Atinge, principalmente, as mulheres. A grande maioria são mulheres. São mulheres, são crianças, e a grande maioria das crianças também são meninas, que são levadas. E a gente deve ressaltar que a quantidade de desaparecimento que nós temos aqui no Brasil, são muitos. E o que eu percebo? Embora atinja toda a humanidade, isso é um problema muito sério, é um problema que vai contra a dignidade da pessoa humana, muito pesado. Isso atinge a dignidade da pessoa humana, mas essa pessoa, geralmente, que é atingida, ela tem um grau de instrução menor, ela tem um grau de vulnerabilidade maior. Então, essas pessoas são mais vulneráveis. Essas mulheres que estão na prostituição, essas meninas que estão em uma condição também de vulnerabilidade, em zonas rurais, em locais muito pobres. E eu já falo aqui de um filme chamado Anjos do Sol, que a gente pode ali perceber uma menina de 12 anos que estava lá no Maranhão, que é recrutada para a floresta amazônica, para um centro de prostituição, e ela é vendida porque ela era virgem, e ela consegue sair, ela consegue fugir, e quando ela consegue fugir, ela consegue fugir para o Rio de Janeiro, e lá ela se depara com outro tipo de prostituição. Ou seja, essa menina, ela foi, ela era muito pobre, ela foi comprada pela sua família, então a família entendeu que ela ia para uma, ser empregada doméstica, ter alguma oportunidade de trabalho, e na realidade, essa menina foi obrigada a ir para a prostituição. Então, isso é muito sério. Entendendo a sua pergunta, é um crime que atinge toda a humanidade? Sim, atinge toda a humanidade, mas atinge a humanidade, as pessoas mais vulneráveis, sobretudo mulheres e meninas, e pessoas de outros países que vêm e passam por isso, são pessoas que estão aqui no Brasil também, que são, na maioria das pessoas, ou são bolivianos, que têm que sair de seus países e vêm numa situação de vulnerabilidade. Então, há uma situação de vulnerabilidade. Essas pessoas, os traficantes, eles escolhem aquelas pessoas que são mais vulneráveis, justamente para evitar uma possível investigação, para evitar uma possível, para chegar, para que a polícia não consiga chegar a essa associação, que é uma coisa muito séria. As práticas associadas ao tráfico de pessoas, como o trabalho ou serviços forçados, escravatura ou práticas similares, a servidão por dívida, a exploração sexual e a prostituição forçada, a remoção de órgãos, o casamento servil, a adoção ilegal, devem ser tratadas como crimes lesa-humanidade. E eu falo isso com muito orgulho de ter sido a autoridade policial que teve à frente dessa situação, que é em relação ao Dallas. É uma boate que funcionou aqui em nossa cidade, você, que é daqui, você sabe, um funcionamento de mais de 30 anos, onde ali tinha policiais que passavam ali, autoridades passavam por ali. E aí, esses policiais, essas autoridades, muitas pessoas sabiam daquilo, o que acontecia ali e nada era feito. Mas duas mulheres que vieram de Belo Horizonte recrutadas e foram para lá. E nesse momento que elas foram, para lá foram recrutadas as agenciadoras aqui, elas ligaram para essas mulheres, dizendo que elas iam vir para cá, saíram de Belo Horizonte, pagaram a sua passagem e dizendo que aqui elas iam ganhar muito bem, que aqui ia ser diferente, que aqui elas iam ter uma condição, uma estrutura muito boa. E quando chegaram aqui, não tiveram estrutura nenhuma. Inclusive, eu me lembro muito bem que elas falaram que chegaram a passar fome ali, que tudo que comprava, tudo que comia, elas tinham que pagar, elas tinham que dar a maior porcentagem ali do valor do programa era para a boate, para o estabelecimento. Momento em que uma delas passou mal, foi para o hospital. E quando retornaram, elas resolveram ir embora e elas simplesmente, as donas ali do local, as agenciadoras, não deixaram elas, não aprenderam todos os materiais pessoais delas e não deram condições delas voltar. Elas não tinham dinheiro e falavam que elas estavam em débito ainda com a boate, que não é uma verdade. Então, elas restringiram essas mulheres de terem acesso aos seus documentos pessoais, aos seus materiais pessoais, aos seus bens pessoais, para que elas não saíssem. Então, isso a gente vê que fica bem claro aquela relação, sim, de escravidão, aquela relação de exploração dessas mulheres. Depois do intervalo, nós vamos continuar nossa investigação de uma das piores e mais tristes faces do tráfico humano, quando as pessoas são levadas para a remoção de órgãos. Até já! E tudo que pedirem com fé, na oração, vós o recebereis. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Creia no poder da oração, creia no poder do Divino Pai Eterno. Estamos de volta com o programa Primeiro Plano e começamos com algo que arrepia só de falar, o tráfico humano para a remoção de órgãos. O Vinícius começa. Vamos lá! Segundo dados fornecidos pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, somente em 2018 foram registradas 159 denúncias de tráfico de pessoas no país, considerando todas as faixas etárias. Os dados mostram que as crianças e os adolescentes traficados têm vários destinos e a maioria são cruéis, como a remoção de órgãos. Muitas vezes, as vítimas oferecem resistência à venda delas para a exploração trabalhista ou sexual. Aí os traficantes optam por matá-las e vender seus órgãos no mercado negro ou diretamente a hospitais, onde há pacientes com boas condições financeiras e que necessitam de um órgão para realizar algum tipo de transplante. A denúncia é a grande arma para combater esse crime cruel. É preciso denunciar para combater o tráfico. E mais, é preciso conhecer o perfil dos aliciadores e entender as manifestações desse crime, que, inclusive, pode acontecer perto da gente de forma silenciosa. O tráfico de pessoas é um perigo real na nossa sociedade que atinge milhares de pessoas em todo o mundo. Além disso, ele é um crime altamente lucrativo, perdendo apenas para o tráfico de drogas e o tráfico de armas. E nós, na Secretaria de Justiça e Cidadania aqui do Distrito Federal, fazemos políticas públicas de conscientização, educação e divulgação desse crime. Portanto, a maneira mais eficiente de evitar esse tipo de violação de direitos humanos é a informação. Por isso, na semana do dia 30 de julho, nós fizemos uma campanha muito grande no Distrito Federal, com articuladores da rede divulgando o nosso serviço, além da conscientização da importância da URG para crianças e adolescentes como forma de garantir a segurança de todos. Nós continuaremos nosso trabalho que dura o ano inteiro, sempre informando de modo que a gente consiga evitar que milhares de pessoas sejam vítimas desse crime. O portal Migalhas é entregue para mais de meio milhão de leitores, leitores não, migalheiros, pois é assim que são chamados os leitores do Migalhas. Como nem só de pão vive o leitor, Migalhas conta ainda com uma gama de serviços produzindo eventos, editando livros e administrando uma plataforma de integração da comunidade jurídica. É um site 100% gratuito. No site Migalhas encontramos um artigo do delegado aposentado Eudes Quintino de Oliveira Júnior no qual ele trata da gravidade do tráfico com fins de remoção de órgãos. No seu artigo ele diz que a legislação brasileira a respeito dos transplantes de órgãos, tecidos e partes do corpo humano, como se sabe, permite somente que a doação em vida seja feita por pessoa juridicamente capaz para o cônjuge ou parentes com sanguíneos até o quarto grau ou para qualquer outra pessoa mediante autorização judicial. O Brasil tem sim uma legislação muito boa. Excelente. Mas eu acredito que seria mais aconselhável e essa recomendação que eu dou é justamente para as autoridades do Ministério da Saúde mais aconselhável fazer uma divulgação divulgação mais popular do transplante. Porque hoje se você perguntar para qualquer amigo seu da sua faixa etária se ele sabe como é que ele faz para ser doador ele não sabe. As pessoas não entendem. e a lei existe e está lá mas ninguém vai pegar uma lei para poder entender. Então tem que ser uma divulgação em massa uma divulgação popular para saber que qualquer um pode doar os seus golos dentro de algumas condições. E que quando você morrer você não deixou nada ou se você deixou alguma coisa escrita esse documento não terá validade. por quê? Quem vai determinar se os seus órgãos serão doados após a sua morte é o seu cônjuge o ascendente ou o descendente e ninguém mais. Então não tem nenhuma necessidade de se fazer um documento em vida. Pelo contrário o que manda é a espontaneidade é a liberalidade em ser doador de órgãos. O sucesso das variadas modalidades de transplante no Brasil e em outras partes do mundo despertou a atenção de especuladores que clandestinamente começaram a praticar o comércio com a venda de órgãos humanos no chamado mercado negro. Essa é uma situação mais complexa é uma situação inclusive que exigiu até a postura de uma lei a propositura de uma lei que é a lei 13.444 de 2016 essa lei trata do tráfico nacional e internacional de pessoas visando o que? Visando combater o tráfico de pessoas. Em primeiro lugar qual que é a função principal desta lei? primeiro é impedir a realização desta desse tráfico né tanto nacional como o internacional de remoção de órgãos tecidos ou partes do corpo humano então a pessoa ela é é agenciada ou ela é recrutada transportada ou até mesmo em alguns casos comprada existe o comércio sim entre pessoas né e elas são levadas para determinados locais então essa lei visa exatamente coibir essas condutas em primeiro lugar para que não ocorra a remoção de órgãos né de pessoas usando o que? usando violência usando ameaça usando fraude usando coação né segundo lugar submeter a pessoa a trabalhos a trabalho e também em condições análogas a de escravos terceiro lugar é submetê-la a submeter essa pessoa a qualquer tipo de servidão ou escravidão e em quarto e último lugar que é a não quarto lugar é a adoção ilegal é o caso de sequestro de crianças ou recém-nascidos né levados para o exterior então aí nós temos o caso de adoção ilegal e o último caso é a exploração sexual se você for atentar a exploração sexual era o primeiro caso há 10 anos há 10 anos a maior preocupação do Brasil era a exploração sexual quando ocorre o que? quando ocorre é 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 conduta de tráfico de pessoas né então antes era para combater a exploração sexual hoje em primeiro lugar é justamente o transplante né ou a remoção de órgãos dessas pessoas que foram agenciadas que foram recrutadas no Brasil se você me perguntar se existe essa possibilidade a lei aqui interna de transplante ela é muito rigorosa tanto é que somente as instituições públicas ou as instituições que sejam credenciadas é que podem realizar o transplante de órgãos um hospital particular que não seja credenciado ele não pode então é muito difícil e já teve casos não vou falar que não aqui no Brasil mas com a vigência dessa lei é muito difícil hoje ocorrer aí um transplante paralelo um transplante marginal ou fora dos requisitos legais outra face tenebrosa da questão do tráfico humano e mencionada por todos os especialistas é a exploração sexual de meninos e meninas o mais comum são as meninas mas cresce também o interesse por traficar meninos para esse fim imoral e criminoso a cartilha produzida ainda no governo federal no tempo da presidenta Dilma Rousseff já mostrava que no Brasil o tráfico para fins sexuais é predominantemente de mulheres e adolescentes afrodescendentes com idades entre 15 e 25 anos essas mulheres são oriundas de classes populares apresentam baixa escolaridade e habitam em espaços urbanos periféricos ou carência de saneamento as mulheres que são vítimas do tráfico segundo essa cartilha da então secretaria especial de políticas para mulheres se encontram em atividades de trabalho no ramo de prestação de serviços domésticos como arrumadeira empregada doméstica cozinheira zeladora e do comércio como auxiliar de serviços gerais garçonete balconista de supermercado atendente de loja de roupas vendedoras de títulos essas mulheres ocupam funções desprestigiadas ou mesmo subalternas que são mal remuneradas sem carteira assinada sem garantia de direitos de alta rotatividade e que envolvem elas vivem uma prolongada e desgastante jornada diária estabelecendo uma rotina desmotivadora e desprovida de possibilidades de ascensão e melhoria Outro dado impressionante dessa cartilha as mulheres e as adolescentes em situação de tráfico para fins sexuais geralmente já sofreram algum tipo de violência na família como abuso sexual estupro sedução atentado violento ao pudor corrupção de menores abandono negligência e maus tratos As pessoas que são vítimas de abuso na sua infância e na sua adolescência elas já desenvolvem uma baixa autoestima e elas já sofrem violência dentro da sua casa Então a junção entre negligência e abuso sexual provocada muitas vezes por esse familiar e muitas vezes pelos pais gera nessa menina gera nessa jovem uma vulnerabilidade de uma baixa autoestima de uma baixa capacidade de se autoproteger de tomar decisões na sua vida que a leve para caminhos mais seguros porque em si já provoca nas meninas esse sentimento de coisa de objeto de que ela não tem valor de que esse abuso que aconteceu em casa na verdade ele aconteceu porque ela é culpada porque ela é merecedora porque algo nela é ruim é má então a violência dentro de casa ela é um fator presente na vida das meninas hoje que estão em situação de prostituição enquanto mulheres adultas e o coletivo Mulher Vida que é a instituição que eu trabalho em 1992 ele começa um trabalho na praia de boa viagem com mulheres adultas que estavam inseridas no contexto onde existia toda uma divulgação de um turismo sexual onde mulheres poderiam entrar em contato com estrangeiros que gostavam das mulheres brasileiras e pretendiam ter relacionamento quem sabe casamento com mulheres brasileiras então essa junção toda ela vende um sonho falso ela vende uma ilusão e essa ilusão ela toma um corpo se eu tenho uma baixa autoestima se eu tenho uma baixa autoproteção se eu me coloco em relações que me violentam que me colocam em maior risco com pessoas que me batem me agridam então tudo isso realmente é ser um cenário corpo para aliciar as vítimas os traficantes tiram proveito de seus sonhos ou vulnerabilidades acenando com o mundo em que não faltam oportunidades e gratificações um mundo que todo mundo vislumbra um mundo de paz um mundo de qualidade de vida um mundo de trabalho um mundo de dignidade um mundo de oportunidades que você possa ter oportunidade para mostrar o seu talento na vida que você possa desenvolver uma capacidade de autossustento com dignidade a partir de serviços também dignos do trabalho digno da ocupação digna é isso que todo mundo espera da vida e todo mundo que vai para o exterior numa tentativa de melhorar sua condição de vida espera isso e espera isso porque já não espera mais do seu país de origem então é muito importante que a gente entenda que cada preconceito cada discriminação cada situação de aumento da miséria aumento da pobreza cada violação cada chance que você retira do outro cada oportunidade que você retira do outro para que ele se desenvolva saudavelmente em qualquer parte do mundo aumenta o risco para que essa pessoa que não conseguiu se desenvolver saudavelmente sofra violações de direitos então o Brasil ele é um grande exportador da máquina do tráfico de pessoas ele é um exportador dessa matéria-prima dessa máquina tão cruel e ele é um exportador disso há décadas há décadas que nosso povo sofrido ele vem diante desse caos do tráfico de pessoas porque o tráfico a gente desenvolveu uma campanha que eu acho que ela tem ela tem uma frase muito forte muito real cuidado com os sonhos que lhe vendem então o tráfico ele trabalha te vendendo sonhos ele não trabalha te vendendo dor te vendendo miséria te vendendo angústia ele te vende sonhos sonhos de você ter sua casa própria sonhos de você ter sua família sonhos de você sustentar seu filho e pagar uma escola e um plano de saúde diante de um país que a saúde é tão precária educação tão precária condição de moradia tão precária então é uma pergunta que não tem como você responder sem que você faça uma análise de qual é o mundo que vivem as pessoas que podem ser vítimas de tráfico de pessoas é o mundo da dor e aí eu quero te dizer que eu não estou falando apenas de uma carência financeira eu não estou falando de pessoas pobres eu estou falando de uma carência de afeto a maior fome que nos leva a procurar comida em qualquer local e sujeitar o nosso corpo a violências e a fome de afeto não é a fome de vida para denunciar um caso de tráfico o cidadão pode se dirigir a uma unidade da polícia federal ou ligar no número 100 ou 180 é preciso também pensar no amparo e no apoio às pessoas que são vítimas do tráfico a primeira coisa é não tratar a vítima como se ela fosse uma criminosa em segundo lugar ajudar a vítima libertada do tráfico a procurar um médico para fazer exames clínicos se houver sinais de violência recente e outra coisa super importante respeitar o direito da vítima à privacidade não divulgando seu nome e sua imagem na ajuda às vítimas libertadas do tráfico humano é preciso também dar a essas pessoas uma estabilidade oferecendo a elas segurança e acesso a assistência especializada e uma última coisa que qualquer um de nós pode fazer colocar a vítima do tráfico humano em contato com ONGs e agências governamentais encarregadas de prestar assistência especializada durante o processo de recuperação e reintegração social e quando necessário com os programas de proteção às vítimas e testemunhas ameaçadas e claro é preciso prevenir o tráfico e isso se faz com exigências de políticas públicas que todo cidadão pode fazer em qualquer lugar que se encontre nesse país A Defensoria Pública Federal do Estado do Ceará dá seis dicas importantes para prevenir contra o tráfico de pessoas Primeira só viaje legalmente Segunda dê notícias a parentes e amigos de forma periódica Terceira deixe anotado todas as informações sobre sua viagem endereços e telefones de pessoas conhecidas entregue essas informações a familiares ou pessoas de confiança Quarta se a viagem for motivada por oferta de trabalho ou estudo pesquise a reputação da empresa ou indivíduo que está oferecendo a vaga Quinta jamais vá ao encontro de estranhos sozinho e principalmente se cuide Sexta e última em caso de problemas na viagem procure a defensoria a delegacia de polícia mais próxima ou mesmo o consulado A igreja também se ocupa com o problema de forma muito séria Uma declaração da Pontifícia Acadêmica de Ciências do Vaticano sobre o tráfico humano com a intenção de remoção de órgãos pede que os líderes religiosos encorajem a doação ética de órgãos e condenem o tráfico de seres humanos com fins de remoção e tráfico de homens No dia mundial de combate ao tráfico de pessoas do ano passado o Papa Francisco postou no Twitter O tráfico de pessoas continua a ser uma ferida no corpo da humanidade contemporânea Agradeço de coração a todos aqueles que trabalham em favor das vítimas inocentes desta comercialização da pessoa humana Há muito ainda a ser feito Os missionários redentoristas trabalham em dezenas de países dos cinco continentes Nesses lugares o compromisso dos membros da congregação do Santíssimo Redentor é de combate ao tráfico humano no mundo inteiro Os dados apresentados no programa de hoje formam um mosaico muito importante para ser compreendido Parece até mesmo não ser possível mas ainda hoje em pleno tempo da difusão planetária da informação quando as pessoas podem saber de quase tudo com apenas um clique no celular existem pessoas que acreditam em conversas fantasiosas e sobre fortunas ou bem-estar e caem nas ciladas dos traficantes O pano de fundo é o sonho de uma vida confortável Os traficantes não se aproximam de qualquer pessoa do mesmo modo que fazem com o tráfico de drogas e de cigarros Os profissionais dessa área se aproximam de pessoas vulneráveis e ligadas à ideia de mudar de vida de ganhar muito dinheiro de comprar casa carro e ainda ajudar a família Eles chegam com esse discurso bem ensaiado e repito se aproximam das pessoas mais sensíveis a essa conversa O tráfico humano como podemos ver ao longo do programa de hoje é uma preocupação internacional Na verdade é um grande negócio que faz rodar muito dinheiro às custas da escravidão e da dor de muitas pessoas Mulheres e homens são levados a se prostituir e são engaiolados em dinâmicas que não deixam margem para fugas O instrumento de dívidas impagáveis ou de ameaça contra familiares são usadas pelos traficantes de maneira a garantir suas presas dentro de verdadeiras prisões em apartamentos ou bordéis da Europa O traficante o tráfico de pessoas é um pecado quebrado aos céus para nós que temos fé em Jesus Cristo e lutamos para praticar seus ensinamentos é um problema a ser enfrentado com profunda determinação Não se pode esconder É preciso denunciar Não se pode negociar com chantageistas mas fazê-los responder na justiça pelos crimes que cometem Crianças também são envolvidas nessa lama de dor principalmente crianças pobres são embrulhadas no cobertor da morte pintadas com conversa de que estão sendo levadas para terem uma vida mais digna Talvez como vimos no decorrer do programa de hoje uma das faces mais cruéis do tráfico humano seja aquela da remoção de órgãos e nem dá para imaginar mas essa realidade existe crianças que são levadas pelo tráfico para a remoção de órgãos é uma cena tão terrível que faz mal até se referir a ela justamente por ser tão medonha tão macabra é que essa prática deve ser combatida punida e condenada não podemos economizar esforços para combater esse mal do tráfico de pessoas e uma última coisa não menos importante precisamos cuidar das vítimas o programa mostrou que existem entidades que se dedicam a esse trabalho tão importante a igreja apoia todas essas iniciativas que tem por objetivo cuidar dessas pessoas que foram violentadas pelo tráfico nós os missionários eletoristas estamos empenhados em várias partes da América Latina e do Caribe em apoiar essa luta em lutar junto com aqueles que se dedicam ao combate do tráfico de pessoas e esse combate está entre nossas mais importantes prioridades missionárias os crimes que lesam a humanidade como tráfico de pessoas é um dos sinais mais graves que a humanidade precisa de conversão uma transformação para que cheguemos um dia a um mundo melhor Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri